Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos à cidade mineira de Pouso Alto. Olha essa praça que legal, com aquela igreja lá em cima na colina. Aí eu preciso ver onde que tá o Marco aqui. Marco, cadê você, meu filho? Deixa eu ver de onde que a gente veio, esquerda. Será que tem que subir direto aqui, mano? É difícil entender esse mapa ao contrário, galera. Mas é isso mesmo, subir direto aqui. Vamos subindo aqui. Aí aqui, a gente tem que entrar à esquerda. Aqui, ó. Eita, olha como essa rua é antiga. Um paralipípedo moído. Se eu não me engano, as ruas de Ouro Preto é assim. É horrível andar nessas ruas. Nossa, bora jogar pra cá. Estamos aqui no pé da igreja. Aqui, ó. Esse negócio aqui, ele indica... É um totem, que chama. Pouso Alto a 224 metros, óbvio. São Lourenço está a 17 quilômetros pelo caminho da Estrada Real. Então vamos! Esse mapa é péssimo de acompanhar dentro da cidade, mano. Ele não fica assim, sabe, na direção que eu tô indo. Tá vendo que o pontinho vai pra lá, assim, ó. A gente vai passar lá onde furou meu pneu, na Expedição Minas, lá. Depois de bichinho. Na Expedição Minas... Expedição Minas, meu pneu furou cinco vezes, Deus me livre. O crânio de um boi pendurado ali. Engrejinha antiga. Aqui a gente vai pegar o asfalto novamente. Oferta Cachação. Só os monumentos dos bêbados. Aqui é só um pequeno trecho de asfalto. Já vamos entrar na terra. Será que é aqui? Não tem... Marco? Realmente tem marco, assim, quando tem essas entradas, assim. Aqui o Marco, aqui, ó. Vamos embora. É, mais uma estrada de Poerão. E de costela de Vaca. Eita, galera. A estradinha é ruim, hein? Muita costela de Vaca, velho. Tem que ir devagarzinho. Caraca, essa ladeira é grande, hein? Meu Deus. Para de subir, velho. Aqui, vamos direto. Olha a poeira, velho. O que tem no chão. Parece solo lunar. Nossa, velho. Tá muito liso, velho, aqui. A moto quase passou direto na curva. Do lado de cá, tá melhorando a pista. É só porque eu falei. Mas tá diminuindo. Essa areia fina aí na estrada. Aras. As vezes vocês ficam pedindo vídeo de off-road pra mim. Mas vão até enjoar agora, hein? Até acabar essa série. Galera, essa série de vídeos aqui pode parecer chata pra alguns. Porque tem pessoas que gostam de ver o que tem nos lugares, curtir nos lugares. Mas é muita cidade, tá ligado? Muita cidade. Todas as cidades são turísticas. Então elas têm coisas, sim, a oferecer. Mas esse não é o objetivo da minha viagem, tá? Por isso que eu disse pra vocês, caso for interesse que vocês for passar por aqui, mas ir curtindo, dá pra ir ver pelo aplicativo. Todas as cidades têm alguma coisinha pra fazer. Só que aqui no meu caso, eu tô indo pra Belo Horizonte pela Estrada Real, entendeu? Então, isso aqui é nosso caminho, mano. Agora, qual que é? Estrada Real. Eu acho que é essa do meio aqui, porque ali tem um cortão. É isso mesmo. Olha que legal esse trecho. Ó, uma quadra e um campo. Uma pousada aí, ó. Rousada e canto. Rousada e canto. Canto dos Carvalhos. Chegamos. Mais um marco nessa igreja, ó. Bem diferente. Aqui na frente vai ter outro marco. Vamos ver se ele tá lá e se conta alguma história. Já que a gente tá no meio do mato, às vezes ele conta alguma historinha. Era pra estar aqui o marco. Não tá. Aqui, ó. Nossa, tá sujo. Será que vai dar pra ler? Nossa Senhora da Conceição do Alto. Da sua igreja derrama as suas bênçãos, amor e luz e não consigo ver o resto. É sobre a igreja que a gente passou ali, pelo jeito. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Ai, caramba, mano. Falando pra você que essa areia solta aqui, ó. Isso derruba, cara. Eu avistei um tucano ali na árvore. Eu falei, meu, vou voltar e mostrar pra galera. Porque eu apertei o freio aqui e a moto deu um cavalo de pau quase. Galera, será que isso aqui é um prego? Tô tentando riscar aqui pra ver se é um ferro. Mas eu acho que é um remendo que eu tenho aí no pneu. Logo quando eu comprei esse pneu furou. Eu acho que é isso. Aí depois eu mandei vulcanizar porque tava vazando. Mas enfim. Deixa eu ver se o tucano tá lá ainda. Tá lá. Vou voltar lá pra mostrar ele. Eu quase caí pra mostrar esse tucano. Putz, vai vir um carro. E vai fazer uma poeira aqui. Mano, ele é muito bonito. Parece uma pintura, cara. Olha aí, ó. Deus caprichou no tucano. Só que o problema do tucano... Ah, voou. Só porque... Que droga. Vai lá, vai lá. Ah, não dá mais pra ver direito. O tucano quase me derrubou, mano. O problema do tucano é que ele come filhote dos passarinhos dos outros. Isso que é o chato do tucano. Mas ele é muito bonito, mano. As cores muito vivas. Será que pode criar tucano? Eu só criei arara, coruja. Vou ver se eu consigo comprar um tucano. Galera, tem que andar na cautela aqui, meu. Tá deslizando muito, mano. Quando vai curvar. Ó. O modo até distraciona quando acelera. O chão é muito liso. Porque fica essa areinha por cima, meu. Perigoso. Caraca, os cavalos estão lá em cima do morro. Totem, a esquerda. Totem não, Marco. Acho que não é Totem, é Totem. Sei, tá? Olha que top essa região. A gente tá indo em direção àquela serra. Pelo menos... Ah, mas a gente vai virar à direita ali, ó. Tem uma baita curva à direita. Não tem o Marco, mas tem o Totem, Totem. Sei lá, dizendo que estamos a seis quilômetros de São Lourenço. A gente vai passar um rio grande. Mais pra frente. Acho que já vai dar pra ver ele daqui. Meu, tem um vídeo da Estrada Real que eu vi o Thiago Noronha passando. Que ele teve que pular a calandre em um tronco. Aí lá na frente ele não conseguiu ir mais. Tipo, ele pulou o tronco à toa, velho. Aí teve que voltar e pular o tronco de novo. Imagina. Tem uns trechos que é muito abandonado. O que é isso aqui na árvore? É um ninho? Mano, é pra ter um rio à nossa esquerda. Ali, ó. Deve ser aquele rio verde. Caraca, o tamanho desse morro. Eu reparei desde ontem, quando eu tava em São Paulo ainda, que os caminhos, muitas das vezes, estão sempre perto de água. O que faz sentido, né? Uma cidade, uma estrada que tem mais de 300 anos. Cara, fazer os caminhos próximos aos rios pra tomar banho, sei lá. Pra somente beber água, né? Poder lavar as roupas. Eita, é uma cidade. Será que chegamos em São Lourenço? Tem um trilho de trem aqui, a minha esquerda. Eita, areião aqui, ó. Ó, um marco aqui. Agora me diz, por que esse caminho já não ia direto pra lá? Galera, eu tava assistindo um vídeo. Nesse vídeo contava que quando os espanhóis e os portugueses chegaram na América, que eles tiveram conversa com os índios e tal, começaram a se comunicar, os índios mostraram caminhos deles que é tipo assim, do litoral pro... tipo pro Peru, velho. Por dentro das matas. Então, muita estrada, caminhos que eles utilizavam, e que é utilizado até hoje, podem ser derivados disso aí, sabia? Aí você acha que esse caminho aqui tinha... tem 300 anos por causa da época da exploração do ouro. Quando você vai ver, isso aqui tem... Nossa, agora eu tô em dúvida. A gente tem que ir. Eu acho que é pra cá, né? A cidade tá aqui. Não tem marco. Aí você vai ver, o caminho tem mil anos. 500, 700, 800 anos, sei lá. Só que só virou história, né? Quando alguém escreveu. Bem-vindo a São Lourenço. Informações turísticas. Já vou parar aqui, já olhar onde que é o carimbo. Vou ficar andando igual um abestalhado. Deixa eu ver como é que tá meu combustível. Ah, tá meio tanque ainda. Continuar assim pra andar mais leve, né? Pronto, galera. Vamos seguir. Viagem. Entramos em São Lourenço. Vamos escolher nosso carimbo. Fraternidade. Circuito das Águas. Rio Verde, novamente. Essa cidade aqui é famosa aqui em Minas. Geralmente os motociclistas sempre passam por aqui. Quando vem de São Paulo, aqui pelo sul de Minas. Tava demorando pra aparecer o Paralepípedo. E aqui a cor dele é variada. Proibido ir em frente. Tem que virar a esquerda aqui. O chato dessas cidades históricas é esse Paralepípedo. O pessoal preserva até o Paralepípedo. Não tinha necessidade não. Podia passar um asfalto aqui em cima. Que negócio chato, velho. Isso aqui a moto é top, né? Tipo, suspensão. Mas até pra uma moto como essa é chato passar por isso. Fora que chovendo isso aqui é um sabão, velho. Ó, aqui eles até brincaram com o piso. Tiveram esse cuidado. A igreja aí é de São Lourenço. Achei sem querer. Ah, mano. Todas as documentadas estão fechadas, velho. Aleluia. Uma rua aberta. Aleluia, asfalto. Olha a diferença. Sossego que o asfalto ali causa. A gente vai nessa praça aqui, ó. Aonde que eu não sei. Ah, acho que eu tô lembrado disso aqui, mano. Acho que eu vi no vídeo do Thiago Noronha muito, muito tempo atrás, velho. Que ele pegou um carimbo numa praça mesmo. Deve ser aí, ó. Parque das Águas Minerais. Vaga de curta duração. Como eu vou rapidolas? Já volto com vocês, galera. Eu acho que vai ser ali dentro, ali. Vou ter que pegar aquela fila dos ingressos. A bilheteria que eu fui era ali pra trás, né. Aí eu vim pela rua aqui e vim na secretaria de turismo. Que a moça lá tava com a má vontade. Ah, é que na semana você não pode carimbar aqui. Nem sei onde tá o carimbo, sabe. Quando eu entreguei pra ela, assim, pela cara dela, eu já percebi que ela não gostou. Aí ela falou. Você vai ter que ir na secretaria de turismo. Aí eu vim aqui. Mas é do lado. Então, quando vocês vim, pra vocês não pegar o malmo daquela mulher, já vem aqui, ó. Na secretaria de turismo e informações turísticas. A moça aqui é muito simpática. Então é isso, galera. Se gostou desse vídeo, já sabe, mano. Me ajuda muito no like. Deixe seu comentário. O que você tá achando dessa aventura? O que você tá achando desses trajetos de estradas de terra? Olha a cor do robozão. A cor da corrente. Me ajuda muito o apoio de vocês aí. A presença de vocês nos vídeos. Então tamo junto. Um forte abraço. E vejo vocês no próximo vídeo. Nem sei qual é o próximo destino. Acho que é Caxambu. Mas eu confirmo no próximo vídeo. Beleza? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho